salve salve bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês mais um vídeozinho do canal arbetmotovlog falamos diretamente de manaus para vocês galera é recentemente eu botei um uma foto no instagram nessa moto que tô com ela aqui né botei uma foto dessa moto sem sem a ponteira velho e foi rodar com ela vim trabalho hoje sem a ponteira mano vou te falar a verdade me arrependi cara é muito estrondoso se eu for botar uma ponteira nessa moto aqui um escapamento esportivo nessa moto aqui vai ser um escapamento mais suave não vai ser nada estrambólico não tem condições eu sabia porque é algo muito forte é algo muito barulhinho cara eu tirei a ponteira ficou diretão mesmo meu irmão ficou muito zoada muito barulho não gostei não olha que eu curto escapamento esportivo e tal mas me deu não nessa moto aqui mono cilíndrico cara o barulho correu horrivelmente alto insurdecedor e chama atenção demais um não é bom não não é bom mesmo galera sabia e eu não vou fazer isso não vou botar um escapamento esportivo sim eu vou botar uma ponteira que tem um abafador zinho que possa ser um barulho mais abafado e um pouco mais suave mas cara é ridículo é ridículo feio demais o barulho e aí eu vou ter que fazer isso aí aí eu peguei cheguei em casa hoje na hora do almoço velho eu coloquei a ponteira mano eu botei a ponteira de volta e não dá é muito alto cara e é exagerado demais é doido com todo respeito as pessoas que curto mas eu não gostei não onde eu passava a galera olhava eu só passar do lado dos carros assim um pouco rápido mal na mais menos 100 por hora rapaziada pessoal olhava balançar a cabeça de não vale a pena tipo isso né e realmente não é legal cara é muito alto não compensa não é doida você como o cara gosta tem que tá tem que ter um abafador brother e eu vou comprar uma ponteira para essa moto mais uma ponteira que seja menos abafada mais abafada e menos barulhenta né não dá a porrada é seca demais e aí na boa essas coca cola toda não faz isso não tio é demais é demais mesmo caramba para que que eu entrei aqui eu tô ficando doido e o caramba tô indo por errado é pra cá que eu tenho que ir ai vamos voltar ó ela plantei direto entre ali sem necessidade e cara vou te falar a pancada é barulhenta mesmo aí na boa não gostei não cada um com seus gostos mas pô eu gosto de esportividade eu gosto de um barulhinho bacana mas não exagerado né tudo exagerado não presta as coisas exageradas demais é difícil pra caramba me incomodou até eu até eu tava me sentindo incomodado imagina as pessoas que tava fora imagina velho a pancada não é legal não é mano velho a parada é sinistra vamos que vamos né freia cabrita agora tô indo pra casa e tava tinha uma reunião agora no trabalho eu tive que agilizar lá o procedimento galera eu vou demorar um pouco postar os vídeos entendeu porque eu tô sem computador cara e postar pelo celular é muito difícil não é fácil tem que compactar todinho tem que compactar o vídeo porque querendo ou não dessa câmera essas câmeras filmadoras assim de capacete na que a gente bota elas são elas são muito alta resolução e as vezes celular não aceita não é que celular não aceita quando vai botar pro youtube não dá ai tem nx coisas pra poder conseguir fazer e sobre a moto cara tô gostando demais da twister velho de verdade muito boa bebe pouco de verdade bebe bastante mas eu tô curtindo pra caramba saca tá sendo diferencial pra mim muito bom porque querendo não andar de busão cara é saco brother é saco brother e as vezes eu ficar dependendo de ônibus né de amigos para levar e muitas vezes é todo mundo que tem a boa vontade de te levar né e graças a deus cara assim eu porra eu segui essa motoca e tomo que tomo vamos que vamos né nem arregar não vamos arregar não vamos lá pra cima quero deixar essa moto bem legal vou ver se eu consigo trocar os retrovisores e manopla manete dela deixar filé vou dar um grau uma pintura nela para deixar ela mais bonito eu tenho que trocar esse painel porque esse painel ele tá com problema na placa eu não quero ficar mexendo em placa não vou botar um painel novo mesmo painel novo dela e vai ficar legal vai ficar bacana pra caramba sacou e é isso aí rapaziada eu tô muito satisfeito com a moto de verdade é uma moto 250 cilindrada né motor 2008 anda bem bebe um pouco acostumado com fã um moto 125 150 aí a gente pega uma moto dessa pouco mais pesada pouco mais de força tem mais motor né aí acaba sentindo pouca diferença devido a potência e devido consumo também é mas é uma moto muito tesão mesmo muito gostosa tem algumas coisas que a gente vão fazer nessa moto né e já com o tempo a gente vai conseguindo né de uma hora pra outra é que também gera um custo e um custo um pouco alto a gente conseguir fazer fora isso é um tesão cara muito gostosa e é daqui pra cima né brother se Deus quiser aí a próxima moto vai ser uma de dois cilindros o objetivo é pegar a ninjinha o mt07 o az300 aí se Deus abençoar der uma cb500 né aí a gente aceita de boa tá ligado então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido um pouco do passeio um pouco da conversa é o meu canal é um canal assim tranquilo a gente troca uma ideia não é um canal que eu fico fazendo um monte de lesão na rua não gosto se eu for de acelerar eu não fico demonstrando pra todo mundo acelero de vez em quando não vou mentir que eu também não sou de ferro mas a gente faz tudo com responsabilidade entendeu e é isso aí galera vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado fiquem atentos com o papai do céu forte abraço e até o próximo vídeo valeu se der se inscreve no canal um abraço estamos juntos estamos juntos tchau tchau tchau